Olá pessoal, Trevora aqui, vamos aqui atacar na guerra, vai atacar um pouquinho mais cedo hoje, vai ter aniversário aqui em casa e vai ter comes e bebes, muitos bebes e não sei como é que eu vou estar daqui para mais tarde, enfim enfrentando essa aliança aqui, Groneri Spider, não sei o que significa, a gente tem todos os ataques ainda né, e eles tem 85, e estão usando centrais verdes, ou rochas, centrais rochas, isso é uma equipe bem forte cara, o mais fraco deles é esse aqui ó, e resta tudo daqui para cima, então aqui a gente vai no base do tanto faz né, deixa eu ir, Alguém aqui começar com, vou aqui com o time amarelo, primeiro time amarelo, acho que nesse time é maligno né, agora o John e o Ricard com traje, essa guerra limpa né, essa guerra limpa, ou seja, essa mulher é perigosa demais, porque ela vai ativar, e depois de 3 turnos, o equalizador tira a defesa reduzida deles né, cara eu vou botar o Ricard normal, vou perder ataque, mas tudo bem vai embora, a hora que venha pedra dessa vez cara, porque, não veio, tá, vou fazer logo isso aqui vai, se eu botar esse aqui que o jogo tá dizendo pro lado, pode existir uma chance de subir um amarelo por aqui, e, oh meu Jesus, oh meu Jesus, passou direto os amarelos gente, passou direto, e agora aqui, ferrou, porque vai ativar o ninja, vai ativar a menina, puta que pariu hein, ai ai, não tô, nossa velho, que que é isso, muito absurdo o negócio desse velho, o meu malose morreu né, o meu malose morreu né, o perigo tá aqui cara, é a porcaria, é a porcaria do equalizador ou do rendal trazer alguém, deixa eu tentar bater nele aqui, se eu tivesse que contar aqui mais alto cara, eu acho que ele morreria, mas ele vai morrer com essa pedrinha roxa ali, quer ver, e não volte, não traga ninguém rendal, por favor, por favor, isso, o cara já vai disparar velho, eu vou guardar aqui, guardar o John aqui velho, esses elementos batem muito velho, ele bateu no Ricard, beleza, beleza, calma, muita calma nessa hora, como que eu poderia trazer o amarelo lá pra cima pra combar hein, ai, eita, aquela tensão hein, desgraçado, trouxe a menina, cara, vou mirar tudo no rendal agora, rendal, rendal virou meu inimigo público, ai Jesusinho, que partida hein amigos, que partida hein, ok, outro time amarelo aqui, que eu posso usar, pode ser aqui, pode ser ali, pode, 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 não pode, pode, e vai, quem é aqui, meu Deus, é o outro John né, aí é que vai vir, e aqui eu posso botar o Ricard de traje, que eu vou ter a cura da vivica, cadê, eu tô com 20 ali, aqui, dá pra gente encarar essa parada aqui hein, meu irmão, por favor né cara, Nossa senhora Cara, esse Não tô com sorte pra tabuleiro ultimamente não, viu Tem um tabuleiro que vem assim Tá aqui, ó Esse aqui veio bom pra ti Deixa eu jogar aqui Pra ver se O que é que vem Não vem nada Não vem absolutamente nada Tá, tá, tá ok, calma Ok, deixa eu aproveitar aqui Opa Opa Ok Calma senhor Calma Calma Hum Batei ali na Lase Beleza Fio Fio, fio, fio Vou jogar aqui pro meio Beleza Acho que ele não dá pra matar ninguém, né É possível Puta que... Não dá pra matar ninguém Aí a Liana O que? O que que você disse? Eu acho que é muita bacharia Ok, Liana Eu entendi esse recado, tá Tentar matar logo o rei Vem, velho Nossa, o tanto de pedra azul aqui Vamos lá Ela vai matar quem agora a Liana Minha Vivica Quase que mata meu John Ok Mais zoada aí, rapaz Vamos lá, Marjana Por favor, não mate os meus meninos Eita Que cacetada, hein Ok, mais uma, né Hum Mas não tá começando nada bem, velho Agora o que que eu posso fazer aqui Aquele meu time lá da Cunhubu nessa guerra é muito Muito fraco, velho Ele perde muita força Hum Vamos pegar uma 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 frique, né O que que a gente consegue extrair daqui Ó É um diamante Só espero que não Mas matou já, beleza Ok Ok Ok, vamos Vamos fazer o seguinte Vou copiar você pra ganhar ataque E provavelmente, acho que eu vou tentar ele matar logo Porque você é muito Fortinho A gente tá acumulando muito Acho que ela ainda bate Ela vai ativar primeiro, né Vamos lá Ok, beleza Deixa de bola Tá, deixa eu fazer o seguinte Vamos copiar você, vai Filho Filho, eu não te quero por aqui Talvez aí Mate alguém Aqui Matou ali Tudo bem Agora é só Concluir Concluir Beleza Isso aqui foi As pedras ajudaram, né Deu um diamante azul ali Ok Não teve muito mérito não Não vou ficar dizendo que eu joguei bem aqui Tá, vamos Lepiota Mãe do lago Tô fora Dama do lago, né Aí tem a gaja mal aqui O traje da cardilante tá aqui Daqui é um bom time pra ir com aquele lá Vamos lá Vamos lá Primeiro é o Aruna Aí vem a nozinha Vem você Vem você Tomara Acho que o equalizador quando limpar Se eu conseguir ativar o Gulling Boost Ele Já dá o ataque, né Já pode Acontecer de matar aí Vamos ver Vamos ver o que me aguarda Uhum Tá, eu tenho um Movimentos interessantes aqui, né Esse vermelho aqui pro lado Que já vai combar esse amarelo Acho que é a melhor jogada Ou não Se eu botar esse amarelo pra baixo Esses dois aqui sobe Vamos fazer isso aqui mesmo Me livrar de pedra O problema é que não adiantou muito, né E agora Olha só, cara Só tem essa jogada ali Lá na puta que pariu Meu Deus O que é que ele faz? Não faz muita coisa, né Não sei Talvez se eu fizer esse roxo aqui Pode subir um roxo aqui Aí sobe as pedras tudinho E aí Nessa onda aí Sobe um amarelo aqui E comba Eu acho que Cara Tá sem jeito aqui, velho Opa Uhum Rapaz Faltou só o amarelo Faltou só o amarelo subir Puta merda O Magni vai ativar O momento em que eu não estou preparado Vou fazer isso aqui Pra matar a menina O arma tá errado isso Cara Por favor não mata ninguém Por favor não mata ninguém Matar não Lascou Não lascou Lascou Lascou, lascou Legal Por que lascou legal? Por que? Perdi o aruna Perdi o aruna Ai meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Paralho Matou Ok 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 Vocês são desse jeito Não vê uns vermelhos Embaixo da menina Que era da Cadlane Acho que foi difícil Eita Mas bateu logo nele Cara Merda Merda Porra Que vil de pedra no outro Viu faltando esse aqui Só sobe roxo Não sobe vermelho Cara Mas que porra Continua sem subir vermelho Que palhaçada Sem vermelho E tome roxo Nossa senhora Mata 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 A ajuda de campo Vai entrar Amarelo no poceidão É merda Nada Vocês sabem disso Vamos ver aqui Não vai dar pra lá Matar Mas Mas um turninho Eu Matava pelo menos A A Telúria Que bosta Que bosta Agora a gente tem Outro time vermelho 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 hummm pau ok o baldo nessa guerra aqui ele ele é Freud mas é o que tem né se valer da força ali das pedras pra ver se mata ou rendal se vem pedra né só teve um ataque decente até agora que veio pedra muito amarelo deixa eu fazer esse roxo aqui diamante amarelo o que que eu vou fazer com diamante amarelo cara vou começar levando a cacetada aqui daquelas que isso que isso cara que isso já quer matar meu timer hummm 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 movimento aqui pra combar ali vamos ver o que acontece aqui nessa desgrama nossa vida em hummm 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 não sei quem ela vai matar ai não sei quem ela vai matar ai é foda essa mulher nem pra reviver macho serve esse aqui eu fico muito puto ó tuve carina eu O que é isso? Vamos lá, vai Outra coisa amarela aqui, cara Esse cara não morre Revive Ah, que desgraça O que foi que inventou esse herói trajado, hein, mas Isso aqui eu acho que dá pra Dá pra levar Eu acho Tentar matar o Thay Ok Vou curar aqui, vou bater logo em todo mundo Vem ver se... Ah, equalizador, desgrama Aqui o Thay O Baldo ia bater nela E até... Até dizer, chega Vai pra lá, Zé Olha, meu filho Não deixa ela segurar, não Ah, sim Ok, pro último A gente tem um outro time azul e tem um time verde O time verde eu não tô tendo muita chance Muita sorte, cara Todo mundo parrudo, velho Cara, deixa eu ir num... Enfrentei uma freia, né Tá, o que eu posso colocar aqui Vamos ver se funciona isso aqui Pra cá, Kira Fica aqui, Kira Vambora Não dá pra casa, não Tá aí Ok 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 Nada de bom Deixa eu... Vou mexer nesses verdes agora, não Deixa eles aí, velho O que é que pode vir... Olha aí Olha que eu ganhei um diamante, hein Cara, eu vou disparar logo esse diamante Porque Hum... 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 Aqui outro diamante A mulher não morre Não viu, hein Pelo menos a Cadillane gastou o especial dela ali Ok Estou com o meiozinho livre Deixa eu botar isso pra cá Opa Ah não Não, cara Meu curador Filha da... Filha da mamãezinha Nem Olha aí Não viu 支 E aí Olha aí Deixa eu botar isso Deixa eu botar isso Vai para mim Det fusão Ai 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 Mata essa mulher por favor, macho. Assim ou não, assim eu vou morrer. Vou tentar ao menos matar esse cara, né? Putaria, viu? É, perdi dois ataques, 256 pontos, né? Não foi bom, não gostei, mas foi o que deu. Então é isso gente, até a próxima e tchau!